Olá, 26 de maio de 2022, sejam bem-vindos ao Ouro Finicampo. A gente começa falando sobre suinocultura. Numa granja em Mato Grosso do Sul, veja como fazer o controle da coxidiose em leitões. A coxidiose é uma doença com baixa mortalidade na maternidade das granjas, mas o impacto econômico é bem alto. O principal sinal clínico é a diarreia. O leitão perde peso e compromete a rentabilidade. A melhor arma nessa situação é prevenir. A coxidiose é um conjunto de tarefas para evitá-la. Limpeza e desinfecção, vazio da sala, cuidados com a ambiência e o uso do coxidiostático, no caso do isococx. Na Rancho Alegre, granja localizada na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o anticoxidiano isocox da Orofino Saúde Animal é aplicado no terceiro dia de vida do leitão. O encarregado de maternidade aprova o custo-benefício da solução, que também é indicada para o tratamento. O resultado é satisfatório, um resultado agradável, bom, produto que a gente usa há bastante tempo, tem confiança e recomenda também para as outras empresas usarem. A equipe da Orofino presta todas as orientações de manejo em parceria com a distribuidora Vetnova. Hoje, uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com o cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui, né? Porque qualidade, as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviço é fundamental. E isso, a Vetnova, juntamente com a Orofino, tem um bom atendimento. E agora, o time de atendimento ao cliente está aqui para tirar as suas dúvidas. Olá, pessoal, eu sou a Juliane, estou passando aqui para compartilhar mais uma dúvida com vocês, e hoje é do nosso cliente José Augusto. Ele quer saber qual é o período de carência do produto Supermil para leite. José, muito obrigada pela sua pergunta. E para quem não conhece, o Supermil Puron, ele é indicado para controle estratégico das moscas dos chifres. O período de carência para leite é de 78 horas, após a última aplicação. Pausa rapidinha no programa. No próximo bloco, a gente fala sobre reprodução bovina em gado leiteiro. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, EVOL faz toda a diferença. Isso é possível porque EVOL, produto patenteado ouro fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, EVOL auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. EVOL é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. EVOL, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por heimerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogenização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de heimeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento, reduzem 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da heimeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Chegou o Iuse Saber da Ouro Fino Saúde Animal. Agora, todo o compartilhamento de conhecimento especializado para os nossos clientes é feito de um jeito ouro fino de ser. Fácil, prático e descomplicado. O Iuse Saber conecta inovação e tecnologia à informação de qualidade. Acesse agora e descubra essa nova experiência do Saber. Iuse Saber. Use. Ouse Saber. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo. E agora, a gente vai até as Minas Gerais para conhecer o trabalho da Suprema. A Suprema Agropecuária em Minas Gerais integra a lavoura e a pecuária. Começamos com o leite, que lá atrás nós falamos que é a paixão. Depois, nós começamos com o soja, a área que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja. Nós vimos uma oportunidade nesse negócio. A nossa região é uma região própria para a produção de soja. E a parceria entre a pecuária e a agricultura nos fez também plantar soja. E depois veio o gado de corte. Nós temos cria e recria e o confinamento. O foco é na produção de leite. Só na Fazenda Moleque, em Guardamor, são 450 animais com produção de 13 mil litros de leite por dia. A propriedade é exemplo de organização com o Agro Maislim, metodologia desenvolvida pela Clínica do Leite da Universidade de São Paulo. Até a farmácia é dividida pelas categorias de produtos. Isso facilita na hora do tratamento de doenças como a machite. E falando na inflamação da glândula mamária, a Fazenda Moleque tem um laboratório para identificar a bactéria causadora da enfermidade. A gente, quando ficou sabendo dessa tecnologia, através do nosso veterinário, nós não pensamos duas vezes, porque a machite talvez seja a doença mais difícil da atividade. A tecnologia é a grande aliada do Grupo Suprema. Num sistema sustentável, as vacas ficam confinadas em compost barne. A inseminação artificial em tempo fixo é a ferramenta utilizada para a reprodução do rebanho. O protocolo é feito com a linha da Orofino. A Orofino é um parceiro antigo, já de muitos anos, e dá um suporte ótimo para a nossa empresa e para a fazenda também. Estão sempre aqui conosco, sempre que a gente precisa, eles nos atendem muito bem. Então, falar da Orofino é fácil para mim, a Orofino é um grande parceiro. É uma fazenda que a gente dá treinamento com a turma, tanto na parte da linha reprodutiva e as demais necessidades que apresentam, leitamentos e assim por diante. Com parcerias de confiança e acreditando cada dia a mais na pecuária leiteira, Erasmo Carlos vai chegar rapidamente à meta de mil animais lactantes com média de 30 mil litros de leite por dia. Das Minas Gerais, vamos para o Nordeste visitar o Sergipe e lá ver uma fazenda que faz o controle da pneumonia em bovinos. Esse é o seu José Fernando. Desde os sete anos de idade, ele tirava leite ao lado do pai. A paixão pela atividade fez com que ele permanecesse na lida, mesmo com os desafios de quem produz no sertão. Um estado aqui nordestino, e é muito, aqui o clima é um pouco seco, mas a gente vai lutando, vai levando. Eu estou satisfeito, né? Tem anos que é bom, outro ano, mas a gente vai se preparando e eu estou lutando aqui nesse sertão. A fazenda São Gabriel, em Monte Alegre de Sergipe, tem 200 vacas girolando em lactação. Por dia são produzidos quase 4.500 litros de leite. A equipe da propriedade sabe que bezerra saudável resulta em animal rentável no futuro. No bezerreiro, o gerente sempre verifica se tem algum bovino doente. Então, o maior problema aqui que está enfrentando ultimamente é o problema de pulmão, infecções pulmonares, em segundo vem também a diarreia. Essa bezerra foi diagnosticada com pneumonia e está sendo tratada com o resolutor da Orofino Saúde Animal. O resolutor, ele age muito bem em infecções respiratórias, infecções entéricas, na mastite também, ele tem uma boa atuação também. A gente vinha usando antes outros antibióticos, antibióticos mais comuns, mais fáceis de ser encontrados, mas não estava dando tanto resultado, ou resultado esperado. E acabou que, por indicação do vendedor, da Orofino, o Eder, o pessoal da loja, a casa do fazendeiro, indicaram para a gente esse novo antibiótico, a marbofluxacina, o princípio ativo, que é o resolutor. E a gente tem conseguido bons resultados aqui. A Fazenda São Gabriel usa tecnologia para aumentar a produtividade. A ordenhadeira canalizada e a equipe capacitada para ordenhar otimizam o manejo. A propriedade é assistida pelas equipes da Orofino Saúde Animal e da Casa do Fazendeiro, que sempre apresentam novas ferramentas para o controle sanitário. Se a gente não tiver um produto bom para usar na hora certa, para a doença certa, a gente não vai conseguir ter bons resultados. E quem está me trazendo isso, quem está me ajudando bastante com essas 200 vacas de lactação, esse problema de mastite, problema de casco, problema de infecção pulmonar em bezerro, problema de diarreia, é, sem dúvida, produtos de alta tecnologia, de produtos que a gente realmente usa e vê o resultado. Essa edição termina aqui. Amanhã cestou o Orofino em Campo. Eu te espero. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus